Oof, saco da rola, tá ligado com o braço? Guigui matadeiro, é brasileiro feio Feio Guigui matadeiro contra samurái surfista Eu vou upar esse clip no meu canal É hoje Galera Caralho mané, a lá A lá menor, Guigui matadeiro contra samurái surfista Galera Lá foi samurái, mandou o golpe rodando Guigui fugiu, Guigui mandou um heavy ataque Samurái mandou um heavy ataque Guigui mandou um leve Samurái deu um hit e Guigui deu um hit na mesma hora O hit do samurái dá muito mais dano que o hit do Guigui Mesmo com raio Samurái tá mais tank Samurái levou 3 hits e perdeu metade do HP Samurái vão um estrus Ih, samurái e Guigui tão de golpe igual Bom, meu nobre, mesmo HP Ou os dois se matam ou os dois usam um estrus Guigui tá esperando o momento Samurái tá esperando o momento Nenhum dos dois tá usando estrus Combate sem e sem rio Estão se respeitando Dois cavaleiros lutando Guigui, ó lá, samurái dá aquela rodada bela Guigui matadeiro daquele heavy ataque Guigui tomou, samurái tomou Os dois são um HP fudido Eu vou, tô respeitando Não vou atacar Podia matar o invasor agora Mas tô respeitando Um duelo honesto Caralho, samurái Nunca duvidei Espírito sombrio Banido Nunca duvidei Nunca duvidei Mulher, só até disparou aqui Adrenalina, né? Ô, Feio, competitividade é uma merda Meu Deus, essa porra, cara É entrar um maluco e fazer um PVP Minha mão fica gelada Nossa, peraí, peraí Um minutinho de você